E aí Pronto Dei tag nos cara ainda Não, não Descabe, dedo Cont dodisiert Como mentira Seção que é Eu preciso brincar, o que eu tenho? Eu preciso brincar, entendeu? isso é um cara que eu vou fazer, meu irmão! Agora eu tenho! Eu tenho o cara aqui! Eu tenho 17 anos desde 5, sou MP4 e sou 18! Vamos testar agora. Não, não é isso? Stop! Pega! Oi, caralho, eu apertar a campanha da mulher. Calma, eu apertar a campanha da mulher já tá com coitinha. É? O que é? O que é? Ah! Agora a mulher é de cara? Uhum. Puta merda! O que? Eu não sei. É pra aqui? A mulher mandou esse pro cara. Me ficava igual uma cachorra aí, vai. Ela mandou aquela carinha de... Que legal, segue-se. Cara, você gostou desse cadastro que eu te desigico? Que zópa! Que zuá, velho! Fua, velho. Danada! Ovo de Páscoa, quatro quilos de um peso. Ovo tá caro velho. Ovo de Páscoa, quatro quilos de um peso. Ovo de Páscoa, quatro quilos de um peso. Como é que é? Romarinho e o grau Ah, esperou Romarinho 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 Oh, oh Romarinho Moranho Não, 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 não Do branco ainda Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ah F*** Time, para de morrer e começa a matar Ah Ah Boa, boa Eu estou indo! Eu estou indo! 5 lives left! Me conta! Não se esqueça! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Qual é? Gente, parem de ser tão... Tão merdas! Rá, essas merdas! Quem flanqueia se fode! Hoje sempre amém! Ok! Ok! Que? Porra, eu estava longe da bombinha e ainda me acertou! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Você está indo! Então, eu posso ir lá! Eu estou indo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Yes! O boneco quebrado tinha uma doença no time